. Boa! Bem-vindo ao programa. Obrigado, muito feliz de estar aqui. Bateu três vezes o sapatinho e Dorothy já trouxe aqui. Coisa boa. Coisa boa sair dessa cortina assim, né? Dá uma sensação de cheguei. Dá uma sensação de powerhanger. A sensação, na verdade, é que você não vinha. Quando falava assim, ah, o Gabriel vai no programa, eu falei, impossível. 14 shows em seis dias de carnaval, eu achei que você estava internado até hoje. Eu fiquei no soro depois, na quarta-feira de sábado. Ah, então é verdade. Não, é brincadeira. Não, mas é porque o Rojão é muito grande, né? A gente trabalha pra caramba e as datas vêm, a gente tenta fazer o máximo possível. Mas chega no final, já tá cantando pra galera, né? É. Deixa lá, porque, de verdade, não dá uma... Você tem uma preparação tipo de voz de ter uma pessoa massageando a corda vocal mesmo? Tem, tem. Eu tenho o Ademar. É, porque tem uma pessoa dentro da garganta. Não, mas é. Isso, a gara canta. Mas existem exercícios mesmo que invade mesmo, que vai. O Ademar, que é meu parceiro, ele sempre cuida de mim. E pra... É um atleta vocal, ele chama, né? Porque a gente faz maratonas vocais, de fazer três shows no dia, quatro shows sem dormir, correria. Então tem que ter um preparo bem bacana. Não cai desmaiado, não? Já quase, né? Já passou mal, assim? Já deu aquela... Eita! Já. Uma vez eu tava num show aí, jogaram spray de pimenta na frente do palco. Coisa boa. Salvador, Salvador? Não. Não, mas parecido. Houve uma leve... Uma leve discussão verbal na frente do palco. Os seguranças chegaram e... Pimenta. Aquela pimenta subiu, trava logo. Aí eu agoniado aqui no palco e tal. Mas trava a garganta também? É, trava tudo. Olho, garganta. Aí travou e eu agoniado. Aí meu produtor também ficou agoniado, né? Aí pegou uma garrafa que tinha e... Quando eu fiz assim, era mijo. Mentira. A garrafa tava desde tarde. O pessoal que foi montar a estrutura... Sem banheiro... Mirou na garrafa e... Guardou. É, ele tá... Eu despedi ele no outro dia, né? Tô brincando. Não foi culpa dele. Ele quis ajudar, mas... Mas acontece. Estrada sempre tem essas histórias. Que louco.